E aí galera, vou conferir com você agora Last Epic, o joguinho que saiu primeiro de AXIS no Steam dia 30 de abril de 2019, ficou aí quase 5 anos de antecipado no Steam, e tá saindo oficialmente agora dia 21 de fevereiro de 2024, só pra computador no Steam. Questões de história do jogo, gente, ele teve um Kickstarter lá em 2018, onde ele juntou 250 mil dólares, né, foi onde basicamente iniciou o jogo como um todo, e ele recebeu o multiplayer cooperativo só em março de 2023, até então ele era um jogo single player apenas. Desenvolvido pelo estúdio norte-americano, 11th Hour Games, primeiro jogo deles, né, pelo visto aquela galera toda jovem começando um projeto juntos, né, um sonho basicamente de fazer um jogo estilo Diablo, e aí já deu um spoiler, né, ele é um jogo estilo Diablo, Diablo Like, bem raiz em muitos aspectos, né, aquela jogabilidade bem padrão, clicando com o mouse pra mover o personagem, clicando nos inimigos, né, bem raiz mesmo do gênero, com muitos sistemas bem feitos no geral, sistema de build bem variado, e assim por diante, muito bem feito, muito bem avaliado pelos jogadores, né, essa comunidade de jogos desse gênero geralmente são um pouquinho xiítas, bem radicais, né, você joga uma coisa, você joga outra, fala mal do restante, e ele é um jogo que conseguiu aí agradar bastante muita gente que joga os outros jogos, basicamente, né, Então é um joguinho de muita qualidade nesse sentido, sempre ouvem bastante a comunidade no geral, né, e ainda com certeza tem um futuro pela frente aí, apesar de todo esse longo processo de desenvolvimento Em relação a classe, gente, um resuminho aqui, tá, ele tem 5 classes básicas, quando você cria um personagem são uma dessas 5, e depois cada uma dessas 5 viram outras 3, então ao todo são 15 classes finais, que é chamado de domínios, na tradução em português do jogo A cooperação dele é online para 4 jogadores, beleza? Vamos lá, a gente abre aqui o jogo, vou começar aqui entrando nas configurações Então olha só, jogabilidade, região preferida, né, dá pra rebindar todas as teclas, meio que o padrão do Unity, né, que é o engenheiro do jogo Algumas opções eu não sei se estão no padrão, tá, ele não tem um resetar para os padrões, não achei um local para pagar, então posso ter mudado Idiomas temos aqui português, tá, pode ser, não gosto muito de jogar português de jogos desse gênero, mas pra fim de vídeo eu vou deixar aqui pra vocês Tem um loot de, filtro de loot muito bacana, mas só dá pra mostrar dentro do jogo, tá, nessa tela aqui não dá pra configurar ele ainda Então muitas questõezinhas bem legais de jogabilidade, quality of life, como é chamado, né, o QOL Muito bacanas pra facilitar o feedback do jogo, né, em relação ao que você vê, não perder nenhuma informação importante Gráficos a gente tem aqui, um preset geral, né, e aqui as opções específicas, também bem detalhadinho Nada excessivo, mas acho que atende a maioria das pessoas, vai atender bem O volume a gente tem aqui, são os volumes do jogo, né, várias opçõezinhas também bem legal, bem completinho Dar uma mudada em relação à versão anterior Social, filtro de linguagem, desativar chat, ocultar pop-up, solicitações, né, bem básico ainda Desafios, acho que eles até vão refazendo alguma coisa nisso aqui E quando você vai criar personagem tem uma opçãozinha específica disso, tá, por enquanto só isso de configuração Aí aqui na tela inicial, né, como eu tô no modo online Sempre ele reseta isso aqui, num bug que não arrumaram por algum motivo Tem a opção de jogar online e offline, e agora ele realmente tem um offline verdadeiro, né Que antigamente não tava assim, ainda usava o servidor mesmo no modo offline Agora em tese você consegue jogar no modo offline 100%, sem conexão à internet Tem uma opçãozinha no launcher dele pra isso, tá, mas eu vou entrar aqui no jogar online Então aqui seria o local que teria a seleção de personagens, tá gente Ciclo seria como se fosse seasons do jogo, né, ele fala que deve durar aí uns 4 meses cada ciclo, né Quando sai uma atualização relevante do jogo, os personagens são tirados desse ciclo Colocados no legado junto com os restantes, né E aí se você quiser competir na ladder, por assim dizer, de... Enfim, né, o ranking desse ciclo Teria que criar um novo personagem, né, não leva itens de stash Enfim, season, season, outro nome pra season que eles criaram, né Aí o legado tá nos personagens antigos, né O personagem de level mais alto tinha sido esse aqui Vamos lá, criar um personagem novo Aí ó, que ele explica direitinho a questão disso, né Reino, ciclo e legado Não é obrigado, né, ficar criando um personagem novo se quiser jogar no legado sem problema nenhum Mas vamos criar um aqui no ciclo Então vamos lá, a gente aqui tem as 5 classes iniciais, tá Então a gente tem aqui sentinela Com as especializações de cavaleiro do vácuo Guarda da forja e paladino Aqui você consegue ver cada uma das habilidades que são específicas dos domínios E aqui, a comum a todos eles 3, né Você já começaria tendo acesso a esses E depois, lá pelo level 15, 20, mais ou menos durante a campanha Você especializa em uma dessas e é uma especialização permanente, tá Além disso aqui ainda tem um bônus específico que não aparece aqui Quando for escolher, quando chegar até lá Mais ou menos, acho que uma hora e meia de jogo, talvez Comentando, parando como eu vou fazer Deve demorar tudo isso, né Então a gente tem aqui sentinela Aqui a gente tem Ladina E aqui os domínios A Falcoeira é o mais recente, né Se eu nessa atualização não tinha anteriormente durante o acesso antecipado Mago A gente tem aqui os domínios feiticeiro Magilâmina, meu Deus, que tradução foi essa E Mestre das Runas Mestre das Runas é meio que um invoker do Dota Sabe, uma coisa meio mágica que você combina os elementos Bem complexo para essa jogabilidade dele Aí Primalista A gente tem aqui Mestre das Feras Que é o Summonerzinho dele Xamã, o Caster E Druida focado em transformações, né Lembra um pouquinho o WoW até essa questão do Druida aqui É, Diablo 2 também, né E finalmente Acólita A Emo do jogo Domínios do Necromante Bem focado em Summon Lich Tem uma transformação muito louca aqui Forma de ceifador E Bruxa também É uma especialização nova, né Warlock em inglês Engraçado que não é Witch Algumas traduções eles mudaram as palavras, tá Não ficou literal Seria basicamente isso E vamos lá Vou começar aqui pegando um Sentinela Depois eu decido o que eu especializo Aí criando aqui o personagem no início, né Você tem a opção de colocar ele no Hardcore, tá Morte Permanente Aí Ele vira Pode ser ressuscitado como Softcore, né Deixa de ser Hardcore Algumas opçõezinhas aqui Que não permitem ele Pegar Lutz Não pode formar grupo Enfim Um negócio meio esquisito Vamos lá, normal mesmo Pode mudar aqui, né O reino pra legado Se quiser Mas eu vou criar no ciclo E vambora O servidor deve estar bem estável ainda, tá Acabou de sair o jogo Deixar o vídeo Quem quiser pular Só seguir aí Os capítulos do YouTube Vou tentar não pular os diálogos também Mas passar meio rápido Esse vídeo é novo, tá Conversão ponto zero We disagreed reunido por alguém desesperado. Um viajante, capaz de caminhar nas flas da guerra. Mas por que? Foi honra que eles tiverem? Power? Redemção? Ou foi isso o fato? Talvez. Mas não é uma história tão simples. Prontinho. Vou ver se não buga. Pegadinha do malandro, né gente? Achei que ia dar pra jogar no online, pelo visto ainda tá bem estável. Toda hora estão tendo notícias do servidor aí e tudo mais. Normal é lançamento de jogo online, infelizmente. Nenhum servidor aguenta 200 mil jogadores entrando simultaneamente praticamente. Então tá bem estável ainda. Tá aguardando uma atualização aí do jogo pra talvez melhorar um pouquinho essa questão. E por hora acho que talvez teria que criar um personagem offline mesmo, né? Trocar aqui em cima pra modo offline. E criar um novo personagem. Separado os saves dos personagens locais e online, né? Você não tem como jogar com o personagem offline e depois no modo online cooperativamente. Bom gente, reabriu o jogo no modo offline. Vai assim por enquanto, né? Segue a vida. Depois tem que jogar no online tudo de novo. Vambora, né? Lançamento de jogo. É assim. Vamos lá porque eu já vi. Agora vai. Gente, vamos lá. Vida, mana. Bem clássico do diabo, né? Poções de vida. Movimentação. Botão esquerdo. Dá pra jogar no controle depois do teste, tá? Aí tem o Q aqui. Uma habilidade, ó. Que não gasta mana. E o ataque no botão direito, tá? E o Q, ó. Um lagzinho de shader, parece, né? O jogo mudou muito visualmente nessa última atualização. Segurando só o Q. Ahn... Dá pra trocar aqui, né? Colocar no botão direito. E o botão esquerdo não clica e mata, olha só. Poção de vida. Tem aqui as cargas, né? Você recupera as cargas de boa, tá? Você vê que eu não tô nem clicando no inimigo, né? Ele já pega automático o alvo. Vou passar bem rápido. Quem quiser ler, pausa o jogo, tá? Dá um espaço no vídeo aí. Quem quiser ler cada diálogo. Mas eu vou passar nesse ritmo. Ó, você vê como é em área o ataque, né? Ó o bicho vindo. Ó como é forte esse. Ó o barra de SP ali embaixo. Vou tentar mostrar as coisas no ritmo em que jogo. E revelando elas, tá? Vou tentar não antecipar nada. Pra seguir a curva do jogo mesmo. Ó, passei de nível. Desbloqueei uma habilidade nova. Que é o famoso Weir Wind, tá? Ele já colocou aqui automaticamente, né? Eu posso trocar. Vou colocar aqui, ó. Clica com o esquerdo. Então botão direito. Weir Windzinho básico. A mana indo embora. Vai ser a minha habilidade principal, tá? Com esse personagem. Não vou abrir inventário, não vou abrir inventário. Ó o bicho com especial, digamos assim, né? Ó, e a mana vai embora rapidão. Já, já vai ter como resolver isso, tá? Tinha cama de habilidade. Você pode trocar a habilidade nessa barra de ação? Já fiz. É. Antecipei um pouquinho. Bom, aqui eu vou trocar, né, gente? Eu abro o inventário com I. Aí, olha só. Mirror Wind dá 29 de DPS. Estimado, né? Vai pra 67 já. E olha uma coisa interessante. Até os itens brancos dão bônus, ó. De move speed, entendeu? O sistema de forja. O potencial de forja ser um crafting do jogo. Depois ele deve mostrar isso em algum momento. Olha que beleza, cara. Outra vida já. Esse nível eu não ganhei ponto nem nada pra gastar, tá? Ele vai desbloquear as habilidades muito rápido no começo. Bem legal a forma como eles fizeram. O jogo tem uma questão de viagem no tempo, tá, gente? Não é muito relevante na prática. Eu sempre quis um jogo assim com viagem no tempo, mas esse aqui passou longe do que eu gostaria. É só uma coisa de lore mesmo. E não tem muita diferença na prática. Ó, aqui vai ter um carinha. Vai me ajudar, ó. Ponto de passiva, nova skill. Já arremessa martelinho, ó. Vamos lá, ó. Apareceu um iconezinho aqui. Não é de gastar atributos, tá? Sistema de passivas. Ganhando ponto de nosso passivo. Você ganha ponto de passivo. Subindo nível e concluindo missões. Classe de domínio. No momento você tem acesso a passivos da sua classe básica, que é esse aqui. Você poderá escolher uma classe de domínio ao longo da sua aventura. Lá pelo level 15 e 20, tá? Depois escolher uma classe de domínio. Ah, já falou coisa, mas não importa agora. Então, ó. Aqui são as outras três maestrias, né? O classe de domínio que depois eu vou ter acesso. Por enquanto só tenho essa. Um ponto não gasto. O que eu vou mostrar pra vocês? Quando eu gastar cinco pontos, vai pra cá. Dez vai pra cá, né? Vinte e vinte e cinco. E quando eu gastar cinco pontos aqui, vai desbloquear essa habilidade ativa. Dez vai desbloquear essa, quinze essa, vinte essa, tá? Então, uma outra via de desbloquear habilidade seria gastando pontos na árvore de passivas. Mesma coisa para cada uma das outras classes, por assim dizer, tá? Então, ó. Eu tenho aqui que aumenta dano físico, força e assim por diante. Eu vou aumentar dano físico por enquanto. E aí, já vem aqui. Pra que que serve força? Pra que que serve vitalidade? O que que a gente vai fazer? Eu vou apertar, vou antecipar um pouquinho, né? Apertei o C. Ó, abriu a ficha do meu personagem. E... Aqui tem, ó. Vitalidade. Vitalidade aumenta vida, resistência veneno e necrótico. Força, aumenta armadura. Melhor habilidades que escalem com isso. Depois eu mostro isso pra vocês. Destreza, taxa de esquiva. Inteligência, retenção de proteção. Que é uma armadurazinha aí. Uma layer de armadura que você não sofre dano na vida. E sintonia concede mana. E, obviamente, cada habilidade pode escalar com esses atributos. Aí tem aqui a regeneração de vida, saúde, mana, regeneração de mana. Bônus de velocidade de movimento. Resistências. Ó o tanto de tipo de dano. Resistência física, inclusive, né? Defesas adicionais, ó. Bloqueio, eficácia, esquiva, porcentagem de cada um. Tudo bem detalhadinho. Os danos. Bônus de defesa. Bônus de lacaio. Que são os minions. Summons, né? E outras questões a mais aqui. Tá? Bem completinho aqui. Apertando o C. Abrir aqui. Aqui vai ter mais coisas, né? O que mais que eu vou abrir aqui? Habilidades. Por enquanto não tem árvore ainda. Tô antecipando um pouco, né? Mas tá bom. Quando tiver árvore de habilidade no próximo nível. Você vai precisar até 5 habilidades. Então, no nível 4 eu vou poder especializar uma. Nível 8 outra. Nível 20, 35 e 50. Ao final, tendo 5 habilidades que eu posso especializar. Que eu posso mudar a árvore e tudo mais, né? Fazer builds com elas. O que eu queria mostrar pra vocês. Que eu vou desbloquear habilidades no nível 2, no nível 3, no nível 4, no nível 5, no nível 7, no nível 18 e no nível 19. Automaticamente vai desbloquear essas habilidades. Essas aqui são aquelas que eu vou desbloquear gastando pontos no nó, né? Passivos lá, né? Gastando 5, 10, 15 e 20 pontos. E essas aqui vão ser desbloqueadas com as classes, né? Com as maestrias depois. Tá me gastando 5, 10, 15, enfim, né? De acordo com o número aí. Essa aqui automaticamente pegando a maestria já vai desbloquear. Só mostrando quantas habilidades ativas você tem acesso, tá? De início eu vou ter só essas aqui. E depois, quando eu escolher a maestria, eu vou ter acesso a mais essas aqui, né? Ou essas, ou essas, ou essas. Na verdade dá pra pegar um misto também. Por exemplo, todas essas e essas. Depois eu mostro isso em detalhes, beleza? Quando eu for lá pegar a maestria. Tá um pouquinho longe ainda. Vambora que tá longe. E aí, gente, eu vou testar o controle, tá? Ó, apertei o controle e você vê que automaticamente mudou ali embaixo. O right trigger pra eu castar skill. Tá? Analógico esquerdo. Analógico direito não tá fazendo nada. Ó. Ó. Bem tranquilo a jogabilidade no controle, tá? Olha lá. Ó, ó. Ó, o martelinho. O que é isso? Aqui é tipo uma Shrine que dá um bônus temporário, olha o bônus aqui no canto, a chance de stunar o inimigo né. O Rewind você fica mais lento castando ele, então não recomendo castar a toa muito não. Nível 4, chegamos lá gente, eu vou poder especializar algumas das minhas habilidades ativas. Então eu vou clicar aqui, aqui ó, e apareceu um slot nível 1 né, vou clicar, vou poder escolher qual habilidade eu quero especializar. Vou especializar caminho da guerra, que é o Rewind. O que eu vou mostrar pra vocês? Eu tenho um ponto pra gastar, e aí tem os caminhos que eu posso seguir com ela, certo? Eu posso seguir pra cá, pra cá, pra cá e pra cá. Se você for ver aqui no final, tem chance de quando eu estiver girando, eu castar punição. Eu segurar o alt aqui, ele mostra o que é essa habilidade, tá? Aqui ele recupera mana, aqui é uma habilidade eco abissal, e aqui é uma habilidade arma forjada. Então aqui já dá uma ideia, geralmente um paladino vai vir pra cá, geralmente um Void Knight, né, Cavaleiro Void pode vir pra cá, e o Mestre da Forja vai vir pra cá. Então já dá uma noção, óbvio que eu posso respecar isso aqui quando eu quiser, tá? Dá um atrasinho na progressão dela, que a barra de XP meio que perde um pouquinho o nível, mas dá pra você ganhar de novo. Mas eu vou pegar esse nó aqui, que reduz o custo da mana. Então ao invés de custar 10 de mana por segundo, né, por canalização, vai custar 2 a menos, tá? Então vai custar 8 de mana. E uma coisa interessante, ó, como é que eu aumento o dano dessa skill? Tá vendo que tem etiquetas físico, corpo a corpo, área canalizada, movimento força. Então ganhando força, aumenta o dano dela. Coisas que dão bônus de dano físico, coisas que dão dano de bônus corpo a corpo, coisas que dão bônus de dano em área e assim por diante. Se eu segurar o alt, ele explica certinho, né, que ó, cada ponto de força dá 8% de dano a mais. E ele tem toda a descrição da skill aqui, ó, você já não regenera mana enquanto gira. É, não pode sofrer atorduramente durante o giro, você vai ficar imune a stun, legal, não sabia disso. Não depende do alcance da arma, então tanto faz faquinha ou lança, né, bem diferente do usual pra alguns jogos, né, clássicos nesse sentido, tá? Então, uma coisa interessante, o arremesso de martelo, ele aumenta a escala com dano físico, ataque de arremesso, força e destreza. Então a arma, o corpo a corpo da arma não faz diferença, tá? E ela escala com força e destreza que por algum motivo, acho que eu não tenho nenhuma de destreza, né, que tá daquele jeito. Enfim, há mais um ponto aqui pra eu gastar, vou gastar aqui de novo, vamos ver como é que vai aumentar, ó, tá, 69. Se eu vier aqui, apertar P, ó, vai pra 71. Pronto, antes de chegar na cidade. Ah! 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 Enquanto eu não achar uma carga no chão, né, eu vou tá com uma carga só de poção. Ó, aqui é uns negócios de lore. Aí eu tenho uma skill aqui no right button, que é um chargezinho, tá? Que eu consigo dar um charge em inimigos ou até objetos destrutíveis. Vai dar uma aceleradinha de nada no meu gameplay por enquanto. Até tenho uma skill melhor pra isso. Ó, completei uma missão, recompensas, né? Já vai ter um NPC pra conversar e tal. Então... Eu tenho uma missão, você vê ali a direita embaixo do minimapa, né? As missões que eu for pegando vão aparecer. Aqui é o lugar pra você respecar pontos da árvore passiva, tá? Então, por exemplo, se eu quisesse tirar ponto daqui, ó... Custaria 20 de ouro. É proporcional a alguma coisa. Não sei se é o nível, né? Mas eu poderia respecar... Deixa eu ver se é melhor aumentar isso aqui, por exemplo, né? Daria, tá? Mas não vou somar muito, não. Só mostrando que dá pra respecar normalmente. E pra respecar a habilidade... É só vir aqui, ó... Realocar. Eu posso remover pontos individualmente, né? De cada um dos nox que eu gastei. Só que vai reduzir o nível da habilidade em um. Aí eu tenho que upar ela de novo. Ou clica aqui e você remove pra poder pegar outra habilidade e especializar nela. Tá? Então, muito tranquilo. Respect. Livre o tempo todo aqui. A NPC aqui vende itens. Aí, se eu apertar o botão direito, ele equipa a arma. Então, é shift e botão direito. Poderia ver aqui alguma arma que pode ser melhor que a minha, né? Eu acho que essa aqui deve ser. Quer ver, ó. Tá 71. Consigo comprar? Consigo, né? Ai, caramba. 90. Ai. Aqui seria a minha stash, tá? Você pode criar abas por tipo, com ícone. Você livremente, tá? Aparentemente infinita isso aqui de depósito. Muito legal. E é entre os personagens. Não é individual, tá? Muito bacana isso que eles fizeram. Gostei demais do sistema de stash dele. Dá um show aí. Qualquer outro jogo que eu já vi. Muito bacana. Obviamente, eu nunca joguei no single player, então não tem nada, né? Ainda mais na season. Enfim, é o personagem que eu tô jogando só pra gravar o vídeo, né, gente? Depois eu não vou jogar com ele. Porque eu vou criar um personagem online, né? Quando o servidor for ressuscitado. Vambora. Você vê que ele mostra aqui piscando, ó. Aqui tem um mapa apertando o M, né? Dos locais. Acho que ele vai ensinar isso aqui ainda, tá? Todas as zonas. Aqui tem a questão do tempo, ó. Que são o mesmo mapa em outros tempos. Uma hora eu chego lá. Não nesse vídeo. Mas eu vou chegar aqui pelo menos uma horinha de jogo. Duas horinhas de jogo. Ó, falou de abrir portal pra voltar pra última cidade visitada. Que seria o T, tá? Então você livremente casta portal, né? Ó, já melhorou um pouquinho a eficiência do meu Rewind. Tanto pelo DPS, ó. Peguei uma carga de poção. Vamos ver aqui. Ó, a armadura. Joga fora. Pode vender item? Pode. Mas não tô somando muito não, tá, gente? Tem como quebrar item depois também pra você poder usar no crafting. Esses pedaços do item. Bem controlado o crafting dele. Assim, você escolhe a dedo. Usar fixos em alguns momentos. É bem legal. Diria que é muito viável craftar um item perfeito, sabe? Mas você consegue otimizar ele, especializar ele. Você consegue. Ó, os slots aí já estão quase todos preenchidos, né? Depois vai ter mais um slot aqui de ídolo. Mas se eu vou jogar até lá, então... Depois eu mostro. Como morrem rápido já. Esses bichos que ficam jogando essas... Esse morteiro verde aí, basicamente, né? Mais um nível. Mais uma habilidade desbloqueada que tá no left trigger. Ela é tipo um combo de três ataques, ó. Que o terceiro ataque é uma área maior. E uma coisa. Olha ali embaixo à direita, ó. O Warpath passou de nível, né? O Urwind do meu personagem, basicamente. Passou de nível. Ó como é boa essa habilidade. Vambora. Aí entrando aqui eu gasto um pontinho no Warpath. Vou clicar aqui. E vou gastar mais um ponto nesse aqui. Ó, gastei dois pontos. E a terceira eu já vou poder gastar aqui, tá? Então agora custa seis de mana. Era dez, foi pra oito. Agora seis. E tem mais um ponto aqui também. Ah, não tô usando não. Aí, essa é a skill do charge, ó. Ela tem um cooldownzinho. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Ai, capeta. Aí, ó. Primeiro item amarelo. Aqui. Um pouquinho mais de DPS que a minha. Pouca coisa. Ó, aqui é um waypoint, tá? Onde eu posso voltar ali pro acampamento ou viajar pra outros lugares. É importante tentar pegar eles, né? Ó, os caras me matando. Ó, minha vida desceu bem, hein? Aí você vê o seguinte. Tem um ponto cinza e um ponto dourado, né? Cinza, missão secundária. E eu vou lá nela. Missão secundária é importantíssimo nesse jogo, tá, gente? Porque muitas delas dão recompensas de ponto de atributo extra, né? Então, eventualmente, não que você precise fazer todas, mas você vai fazer pelo menos até desbloquear todos os slots, etc. Então, você vê aqui no mapa, ó, tem recompensa de ponto de passiva e recompensa de espaço para ídolos, tá? Tudo isso aqui são de missões. A maioria é secundária, mas algumas primárias. Então, se eu clicar aqui na missão secundária, ó, um ponto passivo, tá? Então, vamos lá fazer ela. Próximo nível eu já vou conseguir ter um Rewind infinito, tá? Sustentável. O dano não vai ser essas coisas, mas... Pera aqui, o anel, acho que não tem outro, né? Vou pegar o anel aqui. Tem o filtro... Opa! Filtro de loot, depois eu mostro, tá? Ah, pega aí, depois eu venho. Espera essa galera aqui. Vou gastar os pontinhos. Vamos lá. É, o Rewind meu não pulo, né? Upei só isso aqui. Ahn... Basicamente... Deixa eu ver aqui. Você vê que o Rewind tá quase nível máximo. Só que talvez ele não upe. Tem um nível, tem um limite de nível que é proporcional ao nível do meu personagem, tá? Então, vai ficar com o máximo de XP, mas não vai upar até eu pegar determinado nível, dependendo. Nossa, uma informação que eu não tenho certinho ainda. Ahn... Qual que é a relação, né? Entre uma coisa e outra. Se a cada três níveis, dois níveis, eu não sei. As habilidades vão até nível 20. Podem ser aumentadas com itens, né? Que dão bônus, mas... Nativamente seria nível 20 o máximo. Ó... . Ah lá, é o Power Wind. . . Aí, ó, dropou esses glifos Isso aqui é do crafting do jogo, tá? Sozinho não serve pra nada Vamos lá, vamos ver Ó, aqui você pode jogar os itens de crafting pros lugares aqui Pra não ocupar espaço no inventário Ahn... Vai aumentar meu dano isso aqui Vai, 106 O resto não vai Anel, aumento de velocidade de movimento Só, né, não tem outro bônus E aí eu vou clicar aqui E, ó, aqui ele vai dar menos 6 de custo de mana Então, menos 4, menos 6, menos 10 Isso vai ficar de graça Só que eu perco resistência elemental, tá? Vai ficar tudo negativo, resistências elementais Ele não mostra aqui Será que fica zerado, não fica negativo? Não sei Vou clicar aqui E aí é só falar com o NPC que eu vou completar essa missão, tá? Mais o Overwind Ó, mana, fica lá Ganhou uma gastadinha, né, por algum motivo Mas, no geral É infinitamente sustentável Aí, gente, mais um pontinho de passiva Ó, liberei uma habilidade ativa por Por pegar aqui Aí, se eu clicar aqui Liberou nada, né? Só mostrou que Estrancar uma habilidade nova Aqui é a habilidade A quest principal Vambora Mais um ponto de passiva E aí, eu acho que eu já vou gastar Gastar aqui, né? Vou gastar aqui Vou aumentar mais o dano força Do que o que eu gastei Mas já foi Ai, caramba Nada Eu vou trocar De lugar aqui as skills Mas você vê que Enquanto eu tô usando o Overwind A mana não sobe mesmo, ó Pouquíssimas opções Pra fazer a mana subir Durante o Overwind Pouquíssimas Que é aquela habilidade lá Que eu falei, né? Da árvore lá Do canto Superior esquerdo Que só funciona com arma de duas mãos Inclusive Ou você para de castar um pouco E espera a mana subir, né? Dependendo da build É viável A grande maioria E aí? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E o amarelo que eu peguei foi uma varinha O que eu quero mostrar pra vocês, a varinha Ela não dá dano de corpo a corpo, ela dá dano de feitiço Então se a magia Se a habilidade me escalar com feitiço Vai aumentar o dano, se não, não É como se tivesse 100 armas pra todos os efeitos Tem o TAB também pra ver o minimapa, mas nesse lugar aqui não é muito apropriado pra isso É, tá meio esquisito, né Quebra Eu não posso fazer isso Quase o pano Ó, liberou mais uma habilidade, golpe com escudo O padrão precisa ter escudo pra castar ela Mas tem um nó, eu acho que deixa castar sem escudo O golpe com escudo Tem muito disso no jogo, tá Então vamos lá Ah, mais um pontinho aqui Fecha Vem aqui Ó, o golpe com escudo aqui Ah, o que mais, o que mais, o que mais Acho que por hora é isso Ah, deixa eu ver aqui o Ó, ainda tá na metade do caminho pro nível 4 Cara forte, hein Tô cheio Poderia ir lá vender, né Mas vou jogar no chão mesmo essas tranqueiras, tá Cheio de item branco que eu tô Vou ver aqui Ah, já vou jogar uns brancos fora Pega esse Joga fora Guardar uns amarelinho Pra vender Ó, aqui a gente tem uns anéis Amuleto Com certeza vai ser pior que o meu Mais uma transição Ó, vai ter um waypoint Vamos dar um tab aqui agora Também tá meio esquisito, né Parece que tá com algum bug Tá com algum bug Parece que tá com um zoom muito grande É Tá tipo com um zoom enorme, né O tab Por algum motivo Não, cara Pega ele não Sumiu até o staff dele Ó, pessoa sem fala Não dublaram essa coitada Ela é genérica Volte ao acampamento Aí agora ele vai falar Pra eu voltar, ó Lá atrás Então se eu vier andando aqui Ó Tem uma chest aqui, gente E vamos lá Vou abrir o mapa O portal Ó Exatamente onde tem que tá Vai ter um NPC aqui pra conversar Eu acho que é missão secundária, né É, missão secundária Vai ter vendedor aqui Ah não, esse aqui é Vamos ver 116 Não É, tá até bom usar fixos dessa arma Considerando O que que eu vou fazer aqui Ó Tá ali o NPC com a missão Acho que eu vou sozinho Meu solo Mais um pontinho de passiva Ele tá mandando Ó Tá mandando vir pra esse mapa agora, tá Esse mapa vai ter missão primária E secundária Confirmando Planalto de Rurur Isso aí mesmo Ali na frente Vai ter um negócio bem Legal Ó Tem também um slow Bonito aqui Só limpar Esses inimigos próximos Eu não sei que slow Que é isso que tá Acontecendo comigo não Parece algum bug do jogo Esse é um carinha Que eu vou invocar, tá Ó Você vê que não traduziram E vai aparecer um carinha Muito louco Que ele dropa um item Diferentão Olha a skill dele, cara Ave Maria Esse slowzinho Tá me quebrando É, eu não consigo ficar castando É muito lento Vamos que vai, né Ele vai dropar um item Que é com Afixo experimental Que chama, tá Que só ele dropa Esse tipo de afixo Eu acho É opcional, né Gente Eu que Provoquei Dá trabalho, né Ó Ele tá num lugar Que me atrapalha Bastante passar Ó Dropou uma poção No meio da luta Ai Precisei usar Inclusive Aí Opa Dropou item único também Pega tudo Vamos lá Olha o que dropou Perfeito Vai aumentar o DPS Olha, gente Quase Uns 40% Ó Negócio que aumenta Dano de arremesso, gente Pra fazer build de Hammerdin Digamos assim Legal, legal, legal O restante O item dele Vamos ver se vai melhorar O DPS Não, mesma coisa Mas vou usar Tá vendo aquele Afixo azul ali, ó Aumento de dano Lacaio Lacaio Transportado ao redor Após o de mobilidade Travessia Muito legal Muito legal A build de minion De sumo Que talvez eu faça Bem interessante Vai jogar fora O resto Deixar o anel Porque Usa muito espaço Mesmo Já peguei um item Único Bem rápido Valeu a pena Olhos carinho Embazar Mais uma habilidade Pra poder upar Deixa eu pensar Aqui O que eu faço Vamos lá Ó Segunda habilidade Eu acho que Eu vou pegar A investida Por enquanto Mas o de martelo Pode ser legal Pra mostrar pra vocês Como que varia É isso Acho que pode ser interessante Aqui que eu vou mostrar Pra vocês Tá vendo esses iconezinhos Aqui São os tipos de elemento Entre aspas Que a habilidade pode ter Ela tá dando físico Ela tem uma especialização Que vai pra dano fogo E uma especialização Que vai pra dano void Tá Como essa classe Ela é focada nesses danos Tem uma que é focada em choque É raro Não é muito O elemento dela Mas algumas habilidades Dá pra focar em choque Mas no geral É físico Fogo Ou void Você vai especializar Um desses elementos Mais do que outros Pra Poder Especializar bem O personagem Ter bônus altos Tá Então vamos lá Aqui eu posso Ou pegar a investida Antes disso Acho que eu vou vir aqui Nesse menu mesmo E vou vir na investida A investida vai ter um lugar Que reduz cooldown Pode ser interessante Talvez acelere bastante o jogo É Eu acho que eu vou pôr na investida E tem um negócio interessante Tem a busca aqui em cima Por exemplo Eu coloco aqui Mana Não deu muito certo Recarga Eu vou colocar em inglês Cooldown Olha lá Realmente Tem que colocar em inglês Por algum motivo A busca é em inglês Vou especializar realmente No investida Tá E aí eu vou subir aqui Já pra Reduzir um pouquinho O cooldown Por algum motivo Tá bugado O tooltip do meio Algum bugzinho Que tá dando na interface Não sei por que Cargas d'água É Bugou Bugou realmente Sumiu os tooltips Aqui do jogo Ah Aí Só fechar Abriu de novo Então O cooldown Ficou 4 segundos E aí eu vou mostrar aqui Apertando aqui Arremessa o martelo Deixa eu falar da escala Aqui pra cima Faz ele girar Ao seu redor Né Spiral Aqui tem um lugar Que solta Projeto extra Aí tem um local Que faz ele Não voltar Tem um local Que faz ele Causar dano De Desintegração Em área Né Enfim São muitas especializações Pra você mudar completamente Então ele faz um Chain Lighting Digamos de que Ricogetear Ele atravessa o alvo Ele quica Né Então são várias Especializações possíveis Pra uma skill só É bem legal Ih Chega de enrolar Vambora Olha Aqui é o lugar Da missão secundária Ó Dois caras Desse juntos Ai 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 Era uma armadilha Ai eu não completei a missão Porque tá falando Falar com alguém No acampamento Tô pegando muito Lute na preguiça Tá Segurando o botão E pegando tudo Eu posso escolher O que eu quero pegar Né Mas Bota esses dois Aqui Ai olha só Esse staff Aqui Ele dá dano Corpo a corpo Mas é Relativamente baixo E dá dano de feitiço Tá Menos dano Do que o meu Geralmente seria uma arma De mago Né O de caster Por assim dizer Como um todo Né Skills que escalem Com Feitiço Vão escalar bem Com ela Ó O cara se duplicou Eu não posso fazer isso Bora Ele tá mandando eu voltar lá na cidade Pra completar a missão secundária Tá Vou conversar com o NPC lá E vai completar Então eu posso fazer isso depois Mais um nível do Rewind Aí eu já vou começar a especializar Realmente em alguma coisa Vamos lá Eu poderia vir pra cá Isso aqui já dá um bônus De dano muito legal E daria 10 de dano Void Por clique Que eu der Porque eu tô com arma de duas mãos Então Se aumenta o dano Muito rápido Tá Só que eu acho Que eu já vou começar A tentar chegar aqui No forjador Pra mostrar o Summon O quanto antes Mas assim Efetivamente Em termos de level up Eu recomendaria pegar isso aqui Mas como eu sou teimoso Eu vou pegar isso aqui Aí tem dois níveis Depois ele vai pra cá Pra cá Chegando aqui Já começa a invocar A arma forjada Que é o Summon Vou mostrar pra vocês Como é que seria Um cara dessa classe Usando Summons Acho que é a build mais diferente Por assim dizer Todas as classes Podem ser Summoner Todas as classes Tem alguma maestria Focada nisso Focada sim Umas mais que outras É meio que opcional Ó Pro baú loucão aqui Esse é um baú Que dropa uns itens Legalzinhos também Ó Tem arma aqui Nível 19 Jesus Vamos ver 155 183 Perfeito As outras não vão ser melhor Nem a pau Bora Ó Não consigo cortar caminho Tá com essa skill Ela Só vai se der pra ir andando Mesmo né Deixou Cortar nem um pouquinho Ali Você vê como eu tô castando ela E logo em seguida Dando o Rewind Eu tô ficando sem mana Ó Ela vai começar a limitar A minha mana Daqui a pouco Poção usada Porque eu peguei Uma outra carga de poção E tô com carga máxima Tá Ó Liberando a imitida Com escudo Que é uma outra habilidade Muito legal Que eu acho Que eu já vou Respecializar essa E tirar essa Quer ver Porque a mana Tá sendo um problema Eu vou tirar a especialização Dessa aqui Desse slot E vou pegar Investida com escudo Eu tô sem escudo Né gente Só que ó Chegando aqui Não requer mais escudo Então Vamos especializar ela Ó Voltou do nível 1 Mas tem um pontinho E vambora Por enquanto Eu não vou nem poder usar Se eu tentar usar Ela vai bugar Vou deixar por enquanto Essa aqui Sem especializar nem nada Mas vou deixar essa Atual Tá Drignor esse cara Né Ó O debuff de Fogo que ele causa Parece ele perto da minha mana Aí ó No controle Usando o digital Pra cima e pra baixo Eu consigo escolher o item Tá Não preciso pegar tudo Igual eu tava fazendo Era preguiça Filtro de loot Eu vou mostrar bem depois Tá Por hora eu vou ignorar Porque eu não manjo Muito Depois eu Brinco um pouquinho Com ele Vazar Ali a sua lore Eu geralmente Exploro muito os mapas Tá tentando ser um pouquinho Mais objetivo Pra não enrolar muito No vídeo Você está aqui Para a Epoch Epoch Mas é meu Cone Membo Dá pra dar zoom Zoom out Ó a vida dele Porcentagem Legal Ó os debuffs Tacando nele Olha que legal Veneno Slow E dot de fogo Né Ficou engraçado Ele girando Vai Você viu que o parou De acertar Né É um bugzinho Do lugar Que eu tô Provavelmente Né Tô de fase Sai totalmente Da área Do ataque dele Morreu Ó Peguei um Dos negocinhos Já pegou tudo Tá Os amarelos O branco Eu não vou nem pegar Um capacetinho Que com certeza É melhor que o meu Mas não deve aumentar O dano Nem nada Essa é uma arma antiga Né É O restante Não vai comparar Não Ó Epoch A pronúncia do jogo É Epoch Inimigos raros Sempre soltam em ter raro Missão secundária Essa não deu nada Deu nada de útil Temos acostumados Acho que toda missão Vai dar um Ao que presta Tão de raio Ó Ó No inventário Não tem busca Tá Mas Aqui tem busca Por exemplo Ó Ó Tem alguma coisa Com mana Aqui é o lugar De buyback Pra você comprar E tem que ser vendeu Se vendeu sem querer Aqui é Esther Se eu quiser guardar Eu posso Guardar essa Essa coisinha aí Sem querer Abri o chat Sem querer Vambora He's back He's been quiet Since he returned If you could speak Ó O offline do jogo Pausa Né Quando cê da Ask He's back Now We must protect The epoch Not flake I have Well We are keepers After all Do you think We've gone through the motions I feel as though Drastic Now I apologize I only have two Shalina I'm sorry I'm sorry To you too O que vai acontecer Ele vai usar Ó Usou as duas coisas Veja no tempo Fragmento da época O que é esse lugar? Onde os Osprex foram? Eu tenho que ver Minhas circunstâncias Eu não posso Fazer isso I cannot do that Eu tenho que ver Nível mínimo Minha habilidade 2 Olha isso Então se eu especializar Uma habilidade Ela no mínimo Nível 2 Aí Nível mínimo Determina a quantidade De pontos iniciais Né Não fica mais abaixo De nível 2 Minhas habilidades Faz um ponto aqui Pra depois pegar aqui Demora um pouquinho Pra começar a usar ela Tá Onde é aqui Você tem cara de cultista Eu tenho que ver Eu tenho que ver Você consegue empurrar o inimigo, né? Engraçado. Bora. Partiu. Arredores do último refúgio. O último refúgio acho que é uma cidade aqui, né? Meio que central do jogo, talvez. Você vê como eu peguei o alvo errado, né? Eu queria pegar eles de alvo. E o controle me fez pegar esse bicho que tava subindo ainda, né? Tava imortal. Ó o tanto de objetivo dessa missão. Vamos ver aqui pra baixo primeiro. A ambientação aqui é bem legal. Olha esse capetão aqui. Acho que é só animação, né? Parece. É, o lance do TAB tá me atrapalhando um pouquinho. Não sei se a melhor rota é essa, mas... Sempre faço ela. Uma corrida. Mas o TAB tá me atrapalhando um pouquinho. Mais um nível. Vamos ver aqui. Mais um de força. Mais um desse pra eu poder depois vir pra cá. E esse aqui. Finalmente dá pra usar sem escudo, mas vai custar muita mana. 65 de mana, tá louco. Quase minha mana inteira. Por enquanto eu não vou usar. Nem faz sentido eu querer especializar ela agora, tá? Porque eu vou demorar um tempão pra usar ela. Podia tá usando a outra habilidade. Um pouquinho melhorada ou algo assim. Ia tá sendo mais útil. Mas... Preguiças à parte. Eu não quero pôr uma. Depois tem que especializar. Essa aqui talvez eu continue usando pra depois. Passando um pouquinho a longo prazo, né? Tô antecipando. Tchau, capetão. Tchau, capetão. De novo. Vou pegar o Shrine aqui. Olha o que ele dropou. Um monte de fragmento de crafting. Eu fiquei até triste agora. Tava lembrando. Nossa, peguei um item único. Mas lembrei. Tô no single player, no offline, né? Não vai servir pra nada isso depois. Ô, bênção. Tchau, capetão. 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 Nessa altura já daria pra filtrar item branco, né? Tranquilamente. Aqui, ó. Mais um nível, meu Deus Aí agora aqui Eu vou começar a pegar isso pra reduzir o custo de mana Então tá com 65 55, mas só quando zerar Que eu vou passar a usar ela, realmente Vai demorar uns níveis ainda Vou botar aqui, nível 4 no início Only a little longer Ó, o chefão Também não lida muito bem com essa minha mobilidade excessiva Ó, eu consegui desviar de todos os ataques dele, basicamente Loot, loot, loot Só isso? Sério, meu? 205 Nada, né? Ela, meu Ó, a armadura aqui dá força Igual a armadura aí da força Vamos ver 205 216, olha isso É, não dá, né? Vambora Aqui vai ter um monte de missão secundária Ó, completei uma Peguei outra Peguei duas Pulei Ops Ó, ídolos Vai destrancar o sistema de ídolos aí Liberou quatro espaços de ídolo E é esses slots aqui, ó Seria tipo o charme do Diablo 2, né? Só que você tem slot limitado Não é no inventário que ele dá bônus Só quando coloca aqui em cima E aí tem o formatinho, né? Tem um tetrizinho pra você fazer Tipo, ó, tem um Um aqui e um aqui Ou equipa um, ou equipa outro Aí tem uns de um slot só Tem uns grandão, tá? Tudo uma porcaria Um pior que o outro Eu acho que eu vou com a chance de choque Que eu dou uma chocadinha De envenenar 8% Chance de choque 16 Melhor, né? 16 é melhor que 8 Vamos fingir que sim Yes Dessas paradas Nem olhar as armas de uma mão Não vou... Não poderia, não precisava vender isso aqui, ó Tá com filtro de mana ainda, ó Tirei Posso guardar nesse teste também, né? Ideal seria criar uma aba pra cada um Criar categorias, né? Mas não vou fazer isso por agora, não Um ponto pra gastar Ó, já maximizei força e... Isso, meu objetivo é chegar até o punição aqui, tá? Só quando eu chegar aqui e gastar 20 pontos nela Que eu vou poder depois Gastar ponto nas árvores aqui Na que eu escolher, né? Nas outras também, na verdade Mas tá Dano aumentado, vamos lá Ó 216 223 E o DPS tá subindo, né, gente? Devagarinho, mas tá subindo Ó, mostrando que dropa loot Quebrando as coisas Não que compense ser pisco com isso, tá? Já pensou que dropa um item único Aí você fica aquele trauma, né? Você aí quebrando tudo, ó A missão secundária tá aqui As duas, se não me engano Vale a pena fazer as duas, tá? É, o mapa tá zicado mesmo Ele mostra a descrição da Shrine O que é antes de você pegar Até eu que não leio Essa é de stun de novo, pelo visto Caramba, tudo de bicho menor É, o mapa tá zicado mesmo Essa é de Será que eu só posso fazer uma dessas quests? Ou não? Vou confirmar com vocês. Eu fiquei na dúvida agora, né? Porque as duas completam meio que juntas. Ai. Açãozinha de boa, né? Quase passando de nível. Eu teria que voltar lá pra entregar elas, mas depois entrega, né? Vambora. Vou pegar Shrine ali. Essa dá ataque speed e move speed. E aí? Vou pegar esse aqui. Orpice. Ainda não é o que eu quero, mas dois pontos vai começar a ter o efeito. Toda vez que eu estiver castando, vai... Ai, acabou o bônus. Vai começar a invocar umas espadinhas para me ajudar. Aqui é a chefe, né? É um chefe. Bom, três chefes. Ai, caramba. Jesus. Cada um tem um elemento, parece, né? Podia juntar os três, né? Tentei mirar no de cima, não consegui. O controle tem esses problemas. Tentei mirar no de cima. Só a porcaria da azul. Tô cheio. Vamos ver aqui. Sinto não vai ter como, né? Comparar. Sintonia. Ó, 267. Eu nem sei do que, né? Mas tá 267. 274. Esse de sintonia eu vou começar a guardar, viu? Depois, quando eu for trocar a build. Olha, gente. Ele não tem nenhum bônus azul, mas os dois bônus brancos são ótimos, né? 11% de attack speed é muito bom. Essa botinha tá legal também. Esse aqui vai fazer eu ganhar vida quando acertar em corpo a corpo. Legal. Deixa assim, né? Agora tá falando pra voltar? Tá falando pra voltar, ó. Você vê que não precisa abrir o portal e entrar nele, né? Você abre o mapa e teleporta. Ó, mais um pontinho. Deixa eu ver se é diferente aqui. Olha. Esse me deu uma luva. Ó, realmente. Eu entregaria pra um dos dois, tá? Esse dá uma luva. E esse dá um amuleto. O amuleto eu acho que é melhor, viu? Eu acho que o amuleto era mais negócio. Então, realmente, é uma missão que... Só um que... Só uma recompensa que você pega. O certo era pegar dele. Ó, esse aqui é o gamble do jogo, tá? Pode ver itens de raridade maior e tal. É só pra perder dinheiro 99% das vezes, né? Só que move speed, né, gente? Move speed é difícil de abrir mão, né? Deixa eu ver quanto que vai aumentar. 2, 8, 9. 2, 9, 7, não. Vou insistir no move speed mesmo. Bom, esses outros aqui eu acho que eu vou guardar... Ó, tem mais uma quest aqui. Eu vou guardar aqui. Talvez depois eu use. Ó, dois pontinhos. Quase lá, gente. Quase lá. Nível 13. Ainda falta um bocadinho, na verdade, né? Nível 4, uma habilidade 6 e outra 4. Ó, tentando dar carga ali embaixo, não vai. Quando eu pisar aqui, não vai ainda. Vai ter conta aí, ó. E atravessou um pouquinho, parece, né? Trine, né? Esse aqui dá crítico, ó. Bem criticador agora. O tanto de... Ah, ídolo que dropou. Aproveitar. Enquanto eu tô com esse buff, né? Não vou parar. Pra nada, não. Aproveitar o DPS extra. Aproveitar no geral. Ainda ativa, dá pra ver que tá acabando, né? O verdinho ali do... Do buff ali, perto das poções. Tá acabando. Acabando. Deixa eu ver os itens. Então, ó. Chance de crítico. Colocar isso só de filler, né? Dando refletido, legal. Inútil pra mim, mas legal. Ó, chefe. Vamos lá. Partiu. Vamos ver se eu vou ter que vir aqui. Uma luvinha. No online, geralmente você não consegue interagir com nada enquanto está dando um loading ou algo assim, tá? No offline, eu acho que não tem problema não. Aumentou um pouquinho o dano mesmo, sem ter muito motivo. O inimigo parece que era imune a crítico. Dinossaurinho. Não, ele tem alta chance de crítico, na verdade. Ainda que era imune a crítico, mas não, li errado. Vamos pegar esse aqui. Ó, eu achei. Ó, invocou um summonzinho pra mim. Tá lá em cima, à esquerda, os summons. Sempre aparecem lá. Você monitora a vida, né? O inimigo lá é bom, né? E aí, ó. Tem um lugar aqui pra... Entrar. Tá mandando eu usar a fenda do... Pra uma missão secundária aí. Então vamos fazer ela. Não lembrava dessa tela, não. Será que é nova? Não lembrava. Vem antes do loading. É só pra perder tempo mesmo, né? Chat abriu sozinho. Aí, ó. Não tô conseguindo usar a habilidade, ó. Vou apertar com o mouse aqui pra sair do chat. Ele por algum motivo focou ele. Não sei que eu apertei algum botão do chat aqui. Não sei, né? Tô tentando abrir o mapa e... Descagada. A habilidade é a... Passiva. Secundária tá aqui embaixo. Então eu tô indo atrás dela. A Maira tá mostrando dois vocais, né? Um lá em cima e... Um aqui. Eu não posso fazer isso. Ó, esse é um bichão bem forte. Preguiça, né? Ó o tanto de debuff nele. Já vou entrar aqui. Aqui é uma das missões secundárias mesmo. A primária também? Chefe? Chefe, né? Não, não. É um evento só. Como é que eu não te brinca? Nesse vídeo eu não vou conseguir mostrar o late game, tá, gente? Mas eu vou falar dele por cima na hora que eu parar de jogar, tá? Quem sabe eu faço outro vídeo mostrando o late game outro dia, né? O meu personagem já no modo online. Tomara, né? Tá cheio. Ó, nível mínimo da habilidade 3. No nível... 15. É um quinto o nível mínimo? Parece que sim. Morreu todos os NPCs que estavam aí. Ó, agora é um boss. Ai, ai, ai. É, perdi uma vidinha boa. Bom, vamos dar uma olhada nos itens. De novo, 3, 2, 3. Muito parecidas, né? Pela diferençazinha de dano eu vou ficar com essa que ela tem dois debuffs, né? Não dá pra comparar, né? Aquela ali é rouba a vida. Por enquanto, deixa assim. Ó, aqui vai falar da forja, ó. Apertando o F. E a terra de grace be with you. Take care of yourself. Engraçado, né? Esse lugar. Então, ó. Posso colocar um equipamento aqui. E aí eu consigo ver, ó. Prefixo. Qual prefixo dele tem os lotes de prefixo. Consigo ver os sufixos. Aqui eu conseguiria aumentar o sufixo, tá? Ó, vai gastar esses fragmentos. Ele tem 22 de potencial. Então, vai custar de 1 a 10 de potencial pra aprimorar o afixo. Pra melhorar um pouquinho o bônus dele, tá? Ou, no caso, eu poderia simplesmente pegar um outro afixo, ó. Como é um prefixo. Quais prefixos que eu tenho? Eu tenho tudo isso aqui de prefixo. Só que eu não tenho pra gastar os outros, né? Então, tem tudo isso, tá? São as formas que você tem de aprimorar. Tem uns negócios que você coloca aqui, ó. Pode aumentar a chance de fazer um sucesso sem gastar coisa, né? Enfim. Um monte de item que eu não tenho aqui ainda. De quebrar eles, etc e tal. Mas muito bacana. Esse sistema de crafting dele. Mas, óbvio, né? Pra item inicial, é... No geral, deve ser besteira, né? Pra quem tá começando. Eita caramba, apertei o botão. Vambora. Vou ignorar esses bichão, tá? Porque demora muito pra matar. Tô afim. Errado. É muita vida, cara. Tá louco. Eu não posso fazer isso. Ó, aqui tem um. Guards. O Tarot, se veja sobre você. Matar agora, tem dois. Esse é um chefe que eu vou matar. Raro, né? Na verdade. Chefe não. Partiu. Vamos ver. Nada, né? Ó, a faquinha. Mas, chefe, será? Parece. Ai, caramba. Ai, caramba. Achei que já ia acabar. Esqueci que... Fica. Eles adoram esse tipo de poder do jogo, né? Ai, 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 ai. Achei que ia matar. Fiquei com medo de tomar um 8 kill. Faz o do fogo aí de novo, pô. É a melhor skill. Parece que a minha classe vai ser giradinha. Tancar. Opa, item único, infelizmente. No modo offline. Sei lá o que é isso. Peguei os loot correndo. Ó o tooltip da picareta. Tem todos os botões aí, ó. Notificação, comparar. Informação sobre criação e atributos. Fim dos tempos. Cheguei, gente. Cheguei. É que começa o jogo, em alguns sentidos. Vou pegar a minha especialização daqui a pouquinho. Ah, é isso que ela falou. Isso que ela falou. Seu potencial verdadeiro. Vamos lá, venda essa tranqueira. Olha o anelzinho. Nossa, da armadura de lacaio. Legal. É, não vai aumentar em nada o DPS, né? Mas... Tá tudo certo. Vamos lá. Escolher a classe. Foi mais ou menos uma hora e meia, né? Vou chegar aqui. Vê o 15. Aí, escolha um domínio. Então, olha só. A gente tem aqui o Cavaleiro do Vácuo. Você vê que todos têm um bônus passivo, né? Diferente. O Cavaleiro do Vácuo, ele é focado em dano de corpo a corpo vácuo, primariamente. Mas também pode ser dano de magia, tá? Mas é o bônus passivo dele. E as coisas dele que causam dano de vácuo ou ataque corpo a corpo e arremessando geral, tem 10% de chance de repetir. Você meio que faz uma cópia dele que aparece no ar e executa. Exceto essas duas habilidades. Esse tipo e essa habilidade. Aí, aqui é o golpe que libera. Olha o DPS disso, gente. O Guarda da Forja é pra desbloquear esse golpe que invoca os sumunzinhos. E o Paladino, né? Tem um bônus aqui de aumento de dano conforme a vida faltando. Tem uma aura, né? Passiva. Não tem muita habilidade passiva no jogo, então é bem legal. Mas eu vou no Guarda da Forja. Vamos lá. Permanente, tá? E aí, ela desbloqueou uma habilidade. Que... Peraí, deixa eu só ver. Some esse ícone aqui, caramba. Ó, nível 20, desbloqueia esse outro. O que eu vou fazer? Eu vou tirar isso daqui. E já vou colocar o Golpe da Forja aqui. Porque eu já vou começar a focar em sumonar as minhas... Meu Lacaio, né? Então, ela é uma habilidade de dano. Tem um DPS legal. E ela invoca um Lacaiozinho. Que melhora com... Com o atributo Sintonia, tá? Então, se eu focar em força, eu melhoro o dano da skill. Se eu melhorar em Sintonia, eu melhoro o Summon. Que é o que eu vou fazer. Provavelmente, eu vou investir em Summon. E aí, o que eu vou pegar... Tá? Eu vou aqui pra baixo, aqui. Isso aqui faz... Quando começar a invocar, eles durar mais tempo e tal. Que assim que eu chegar aqui, ó... Mais dois niveizinhos dessa habilidade... Já vai começar a invocar... Toda hora. Essas espadinhas pra mim, naquela habilidade. Tá? Então, uma habilidade invoca a outra pra mim. Certo dano, né? Não vai dar o dano. Nesse caso, é bom que não gasta mana. Tá? Mas é um combinho que eu vou estar fazendo. Deixa eu ver. Vou colocar no B aqui... A habilidade. Pra poder castar ela pra dar um burstzinho de vez em quando. Né? Por hora vai ser isso. Aí eu vou clicar aqui. E aí, olha só. Eu tenho que chegar aqui... Em 20... Pra eu poder começar a gastar os pontos aqui, ó. Ele não deixa, tá? Então tá me obrigando a gastar... A chegar no 20 aqui. Então vamos lá. É uma coisa muito útil pra minha outra build, não. Mas vamos continuar com essa. Aí, cheguei. Liberou uma magia, né? É bem legal essa magia pra todo mundo. Várias builds, quer dizer. Todo mundo na AD, né? E eu vou ver se eu pelo menos chego no nível 20 aqui pra começar. Não sei se é o 20 exatamente. Pra ter um pouquinho dessa build, tá, gente? Mostrar um pouquinho dela. Vamos ver o que eu vou ter aqui. Fale novamente com ele. E aí... Tchau. Ah, queria ponto, pô. Infelizmente... Nada que eu gostaria. Por enquanto eu vou deixar assim. Eu tenho aqui... Nada. Então... Vambora. Essa minha classe, efetivamente, assim... Não tá me ajudando em nada, tá? Eu acho que ela é a mais lenta das classes pra começar... A ter alguma diferença, assim... Em pegar ela... Pra alguma build dela específica, né? Tirando essa skill de dano dela aí. E é essa aqui, ó. 400. Eles são... Praticamente 10, né? De 5 a 10 hits dessa habilidade. De vez em quando eu vou castar ela, vai invocar o Summon. Mas a minha mana não vai... Ah, invocou o Summonzinho. Não tô nem vendo o Summon, inclusive. Cadê o Summon? Agora eu vi. Eu não posso fazer isso. Ah, ela tava... A espada tava lá longe, né? Aquelas são temporárias, tá? E aí eu tenho a alternativa de ou focar no dano do Summon... Ou usar o Summon pra... Dar um debuff, né? Como ela ataca com a minha espada, mais ou menos. Com os bônus da minha espada. O pessoal gosta muito de fazer coisa que retira a Armor, né? Olha, gente. Mais um Sinto Único. Vou ver. Isso é mais esquisito. É. O DPS da minha skill de Giraffe fica pior. Isso aqui deve dar um DPS um pouquinho maior, mas a outra vai dar os debuffs, né? Eu não posso fazer isso. Isso eu pego pelo menos mais... Até o Ruin de começar a invocar aí os bichinhos pra mim. Eu não posso fazer isso. A mana acabou. A mana fica negativa, olha que legal. A vida também, eu quase morri. Jesus. Mais um do Ruin. Tá quase lá. Aí vai ficar direto as espadinhas me seguindo. Ó, esse vai reviver, quer ver? Mais um aqui. E no próximo... Vai começar a invocar uma espadinha a cada 5 segundos. Ainda é meio lento no início, tá? Ó, vamos ver aqui o que eu posso pegar. Força. Por enquanto eu vou pegar isso aqui que dá força, né? Não tem nada de Summon aqui ainda. Um pouquinho mais pra frente. Pra ver como é difícil invocar, né? Esse bichinho. Ó, invocou um. Você vê que o dano é tipo os hits do meu Rewind, né? Ah lá. O que é que eu botou errado? Eu não posso fazer isso. Ó, cheguei em algum lugar. Não tinha essas predicinas, eu acho, também. Então, pode ser. Depois de tudo... Esse mundo foi abandonado. Se eles se divertissem ao desespero... O que é que eles se divertissem? Uma forma de hope. Desperante. E sem fim. Vambora, 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 vambora. A build está quase começando. Vou pegar o shrine. Legal, hein, vou com sua mãozinha. Mais duração das armas forjadas. Olha o sumãozinho que brotou do meu item. Serve ser para provocar os inimigos, né? Você vê que dá para ter vários itens com o summon, sabe? Itens únicos. Não que preste, mas dá para ter. Vocês se escalam ou algo assim. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Não é aqui. Não é aqui. Aí sim. Só mais um nível do Rewind, gente. Só mais um. Com as espadinhas toda hora, pô. Vamos ver se alguma arma é melhor. 3-6-1. 3-6-1. Nada. Vamos lá. Bora Minha vida, cara Olha como dói isso aí Nossa, esse... Eu tô esquecendo dessa habilidade Simplesmente tá esquecendo Junta todo mundo e... Tum O Senhor foi o Senhor! Não precisa ficar castando só isso Oh, agora invocou bastante É, acho que por enquanto eu vou fazer isso Até... Até liberar, né, a outra... Outro upgrade da habilidade É, mana fica infinita, sabe Pelo cooldown, né Que compensa Ó, acabou tudo o summon já Vamos lá, vamos variar um pouco a jogabilidade Eu não posso fazer isso 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 Ai, caramba Deixa eu voltar pro tradicional aqui, né Bora Não sei se tinha um chefe ali Nossa, essa risada é louca Seguei uma missão Hum Vamos ver 372 404 Bem próximo, né Vou pegar outro aqui Tem uns bônus a mais Ó, tem habilidade de movimento No bônus do tipo da bota E no bônus de atributo Aí é legal, hein Mas nada muito útil O armador do outro personagem Vai reduzir É, bastante o DPS da giradinha, né Acho que eu vou guardar essa Quem stash tem Vamos ver aqui Vamos ver Então, ó Tem uma missão secundária aqui Uma missão primária aqui Uma missão secundária ali E uma primária aqui Eu vou ter que ir pra cá E pra cá E depois pra cá, né Você vê o que cada uma vai dar Essa aqui É, a secundária ali Não é muito boa não, viu Nenhuma tá dando muita recompensa Eu acho que eu vou nessa Docas primeiro, então Vamos lá Deixa eu ver o quanto que tá longe Da minha build fechar um pouquinho Aqui Ah Demora, né Eita nóis Sinto falta do tab, gente Esse tab bugado Pode ser um bug pra eu ter jogado antes Pode ser alguma coisa que eu fiz, né Não sei Faz muita falta pra mim Não ter o mini mapa certinho Deve sair um patch ainda hoje, tá, gente Corrigindo algumas questões da De problema de conexão Os caras são loucão, velho Ó, vai tendo aqueles bichinhos foda ali Derrote, sei lá quem Ai, tem que matar isso aqui Pegar essa missão logo Vamos ver Eita, caramba Sumos Morreram todos Deixa eu ver Nada, né Só liberou isso aqui Então Já é hora de eu Em termos de missão Voltar, tá Eu posso opcionalmente Tentar matar aquele mago Talvez um trabalho Da peste É um lugar ruim também Né Vamos lá Caramba, é um lugar ruim Que ele faz Que eu não consigo passar De novo Caramba, velho Sem poção já Vai ser a primeira morte, hein Peguei uma poçãozinha Vou tomar Corre, capeta Ó, foi bem melhor, né E liberou a rewind, gente Finalmente Aí Depois tem Cinco pontos aqui Pra prestar Ah, que mais Acho que agora Eu vou pra cá Talvez Usar de ataque Pra cá primeiro Tá, vamos lá Ó A cada cinco segundos Só pra mostrar pra vocês Cinco segundos É uma eternidade, né Infelizmente não tem como Aumentar o ataque speed Pra acelerar isso É só Com os pontos de skill Aí, ó Duas Três Outra vida, né, gente Quatro Olha isso Cinco Seis Aí Pronto, agora eu tenho uma build Mas vamos lá Nem sei que vocês barulhada toda Jesus Vamos ver 412 Aí agora Já não é hora de eu Eu queria O tooltip Da minha Da minha arma Dos bichinhos Mas cadê Deixa eu ver se dá pra ver aqui Não mostra dano por segundo, cara Olha a sacanagem Só mostra que sintonia aumenta o dano É arma forjada Ele é afetado pelas estatísticas E está de ataque da minha arma Você pode montar seis armas forjadas de uma vez A arma forjada tem 220 de vida base Pressione A Pra dar comando Olha o ataque, ó, legal Não sei qual comando No controle Se tem, tá Então, infelizmente Eu não consigo mais Obviamente Se aumentar o DPS do Rewind Talvez Esteja aumentando também O DPS dela, né Só que eu tenho que levar mais coisas Em consideração Tipo aqui Aumenta a vida de Lacaio E tal, né Mas sintonia é melhor Bom, eu vou Vou aqui, ó Dar sintonia Equipei Sintonia Equipei Vão de Lacaio Equipei Vambora Essa aqui Que Alguns bonuzinhos Mas Eu vou equipar E vambora Agora eu já tô focando Mais no Lacaio, né Fazer a próxima As duas aqui, será? É, ele parece que não dá Pra tá deixando Essa cidade baixa direto, né É, ele não dá Não dá pra Esse aqui é um atalho Que eu vou liberar depois Sou obrigado a passar Nesse lugar Aí se pá Eu faço a secundária, né Se não tiver que dar a volta Eu faço Pode ir lá bem longuinho, né Gente Ah, show Começar a invocação É bem devagarinho, né O começo A invocação deles Então assim Eu perdi o dano Com o meu Rewind Mas em tese Melhorei o dano Do Summons E aí acaba que Com essa build Você é meio que obrigado A andar rodando Vai andar um pouquinho Mais devagar Porque você vai ficar Invocando os Summons Pra manter, né A quantidade de Summons Máxima Uma das formas, né Ó, seis Summons Olha o que eles fazem Dá pra aumentar Essa quantidade máxima, tá À medida que eu for Gastando mais pontos Ele vai aumentar É, eu vou focar Em lá no lugar direto Não vou fazer Secundária, não Posso bater junto Ainda pra dar um daninho A mais, né Esse é um dos bichos Que eu tinha que matar Ó, nível 20 Desbloqueou mais uma habilidade Pra eu poder upar Nível mínimo de habilidade 4, né Realmente é Um quinto, né Do meu nível Do personagem Eu parei de girar Já perdi os Minions Tudo Ou eles morrem, né Gente Eles também tem vida Eles podem morrer Vai continuar girando Pra ver se eu não perco eles Entre uma tela e outra Vamos ver Esse início é muito lento Até invocar Seis Trinta segundos Girando, né Parar pra conversar Coisa assim Me atrapalha No mouse Dá pra continuar girando Falando Vou fazer isso Só fazer mais essa parte Aqui eu já encerro Talvez Já Deu pra fazer a build Deu pra mostrar, né Mas eu posso lá na parte De Minions Mostrar, né Quando eu for voltar pra cidade Eu faço isso Chato é isso Se eu parar pra ler Ó Quatro Summons Você vê que eu não tô conseguindo manter Os seis, né Dependendo não mantém Caramba, é muito forte Nesse ponto aqui que eu tô Tá bem forte Tem mais Summons nessa Nessa árvore, tá Tem um Summon Que é um Tipo um Golem Assim De armadura Ele basicamente Usa os seus itens Se você Speca pra isso, né E Pode especializar em algumas coisas Usar algumas skills ativas E tal Tem um que invoca uns escudos Do seu redor Que podem te curar Ou curar aliados É meio defensivo mesmo Dá pra dar uma horinha De Destacar Dano de fogo Mas não sei É mais defensivo Ao meu ver Não sei qual potencial Ofensivo ela tem Talvez pra uma build Focada em dano de fogo Poderia ajudar Ó, sete Já atravessei antes da animação terminar Vamos ver o que é isso Aqui eu acho que a cidade é Dei a volta Dei a volta Só fui lá e voltei Parece Missão secundária Eu não fiz Deixa eu ver se Se teria alguma coisa Cadê As missões Estranho Sumiu Aqui É Ia dar XP Ouro Bom Mas acho que Deu pra Mostrar um pouquinho Da build Deu pra Fazer ela evoluir Um pouquinho Deu pra mostrar Como é que as coisas Ó, isso aqui dá Dano de lacaio Mas o O DPS é muito menor Então talvez O DPS deles Também fique menor Não dá pra ter uma noção É muito difícil Saber o dia Justamente isso Você saber o que aumenta o dano E o que não aumenta É muito difícil Esse summon dele Indireto Vamos lá Ó, poderia ter mais uma habilidade aqui É, poderia especar Em mãos que curam Mas teria que gastar 5 pontos No paladino Não tá sobrando ponto Infelizmente Tipo Se eu tirar o 5 daqui E jogar 5 paladino Eu poderia já pegar Só que mãos que curam Também Eu precisaria ter um nível mínimo Pra poder usar Eu não consigo nem clicar Pra ver Não consigo Eu precisaria ter aqui 1, 2, 3, 4 Pra castar ela Enquanto bate 5 6 7 8 9 No mínimo 9 pontos Pra ela não ter custo de mana Pra eu testar Se funciona E como eu não pego ainda Skill nível 9 Talvez Não vou correr pra isso Mas eu poderia Ao invés de subir Da guarda Subir do paladino Pra pegar ela o quanto antes Talvez faça isso depois Quando for jogar Pra valer mesmo Acho que é isso Deixa eu ver Se eu esqueci Alguma questão importante Aqui Muita coisa Tem o sistema de presente Eu não sei muito bem Como funciona O que eu sei o seguinte Quando você joga No copo online Você tá jogando Com um amigo Se cair um item Pra um de vocês Vocês podem passar O item um pro outro Porque vocês estavam Jogando juntos Mas se eu tô jogando aqui Cai um item pra mim Eu te passo depois Jogando sozinho Em tese Não tem como Eles criaram um sistema Pra isso Mas vai gastar alguma coisa Mas antigamente Não tinha como O jogo tem vários sistemas De late game Tem um sisteminha Deixa eu vir aqui No fim dos tempos Aqui no fim dos tempos Nessa cidade Tem esse lugar aqui Queda dos exilados Tudo isso aqui Faz parte desse sistema De late game Que são os monolitos Então o primeiro monolito É level 58 E aí Não lembro se eu quase Zerando o jogo Que libera Algo assim E depois você pode Em outros personagens Já entrar aqui antes Digamos se você tiver Uma build boa E itens bons Você consegue No nível 25 Dependendo Fazer um monolito Nível 58 Fazem sofrido Mas faz E aí upa muito rápido Tem o sistema de arena O legal do monolito É que é o seguinte Você vai fazendo um por um Tem tipo uma missãozinha Uma barrinha pra você completar Você escolhe as fases As recompensas Você é bem Digamos assim Bem guiada Até a recompensa Que você consegue ter nela Tem aqui toda a progressão Do monolito Quando você completa Aqui as três últimas Algo assim Você desbloqueia elas Empowered Não sei como é Que foi a tradução Que aí elas são nível 100 Todas elas nível 100 Você pode ter equipamentos Nível mais top E cada tipo de lugar Aqui tem algum tipo De drop específico Então é muito fácil Quando você quer Completar um set item Ou algo assim Às vezes fazendo os monolitos Você consegue Facilitar um pouquinho Aumentar um pouquinho A chance de recompensas Daquilo que você quer É bem bacana Os outros sistemas Late game Eu não testei particularmente Que é o de arena Que gasta chave pra entrar E dungeons Que gasta chave pra entrar Eu sei que dungeons Tem lutos específicos delas Que só caem em determinada dungeon Em determinado chefe Mas infelizmente Não cheguei a fazer ainda Quem sabe Agora eu faça Isso Mas lá eu tinha um monte De chave E não gastei nada Você vê que as áreas Tem nível Então nível fixo Se você ficar nível alto Você vai voltar pra campanha Em tese Não vai escalar com você Vai ficar muito fácil Então até por isso Que eu estou seguindo aqui também Estou um pouquinho Acima talvez do nível Tipo eu vou pra um lugar Nível 19 E já estou nível 20 E assim por diante Então você vai Destrancando os mapas Esses mapas que tem Esse iconezinho aqui Eu acho que são mapas Que tem waypoint Então às vezes é interessante Também você voltar E explorar Tem uns lugares aqui Nível 22 Caminho alternativo De ganho de níveis Olha isso gente Quero essa árvore Tenebrosa E conclusão dela É uma dungeon Talvez teria que ter chave Não sei Interessante Eu tinha visto a botinha Não tinha me perguntado O que seria Mas legal É como se você quer Ao invés de seguir a main quest Sei lá Pra upar o personagem Mais rápido um pouco Algo nessa linha Não sei o quanto Você atrapalharia a campanha Depois Ou se você continuaria Na campanha Fazer um atalho na campanha Enfim Vários sisteminhas Tem um negocinho Que eles fizeram agora Na 1.0 Que é tipo um sistema Que se afilia Ou uma guilda Deixa eu ver se vai ter aqui Aqui Ciclo da fortuna E ciclo da guilda mercante Então por enquanto Eu ainda não tenho acesso Tenho que jogar campanha Pra desbloquear Vai ter toda uma progressãozinha Como se fosse Entre aspas De season Mas não é Aquela coisa De temporada Que tem nos jogos Mas vai passando de nível E você vai ganhando Recompensas Pra isso Basicamente Que dá pra entender Que o ciclo da fortuna Você consegue ter um loot Um pouquinho mais guiado De você pegar itens pra você E a guilda mercante Tem uma action house Um vendedor De outros jogadores Logo nessa linha Pelo que eu entendi Então São duas formas Que você tem Você pode alternar Entre um e outro Mas cada um tem Seu nível próprio E eventualmente Os itens que você pegar Com isso Vão exigir O nível disso Então você não vai poder Misturar O item que eu comprei Na action house Bom Com o item que eu dropei No ciclo da fortuna Bom Não Você vai ter que Um ou outro Porque você vai ter que Se afiliar um deles E manter essa afiliação Nesse nível Pra estar jogando Esse level up Disso aqui é por conta Digamos assim É comum entre todos os personagens Dentro do ciclo Que você está jogando Não é por personagem Menos mal Mas deve estar meio longe Ainda Então Só falar por cima Mesmo É algo que eu não testei Não tinha Aqui é o filtro de saque Onde você pode ordenar Ele explica direitinho É um negócio Você pode importar também Criando um filtro do zero Tem um lugar que você pode colar Você gera Copia de uma pessoa E cola Enfim É muito bacana E você consegue criar um filtro Com até 75 regras E as regras São muito complexas Exibe Oculta Recolore Você pode mudar a cor Dos itens Com base Em certas condições Se ele tiver tal afixo Se ele tiver isso Enfim É um bagulho muito louco Eu tinha criado um filtro geral Que oculta tudo Exibe tudo Que for um único Conjunto exaltado Exibe itens Que tem esses afixos Específicos E oculta de novo Se for normal ou azul E aí amarelo Passa a aparecer Se ele tiver um desses afixos Entendeu? Então Ele exibe todos os únicos Conjunto exaltados E exibe todos os amarelos Com 591 afixos Possíveis aqui Que eu filtrei Por algum motivo Isso eu criei Muita tempo atrás Né? E por isso que ele oculta De novo o normal e isso Porque se isso aqui Mandou exibir Esse aqui oculta Tá? Então esse é um filtro Que eu criei muito simples Tem filtros que tem Trocentas regras Que recolore os itens Pra ficar mais fácil De ver, né? O que que é bom Ah, esse aqui é muito bom Ficou de tal cor Sabe? Muito legal Esse sistema de filtro de saque E tem um site Que você cria filtro de saque Tem um sisteminha Pra você criar E poder depois só colar Aqui dentro Pra não ter que criar Na mão um a um Tá? Fora que eu falei Você pode também achar Em builds, guias, né? Filtro de saque E colar naquele local Tá? Acho que é importante Falar dessa forma por cima Social Aqui vai mostrar os amigos Né? Pra você poder convidar Entrar na partida deles Obviamente eu tô jogando offline, né? Então não deve funcionar Nada disso Ah, classificação Seria ladder, né? Também não tem no offline Tem a ver com Com a temporada Por assim dizer E o restante Eu acho que eu já mostrei, né? Guia de jogo Tem algumas coisinhas Explicando, né? Que ele explica no jogo Pouco a pouco Tem busca Muito bem feitinha Mas particularmente Eu não acho um jogo Tão contra-intuitivo, tá gente? Ah, mostrei outras coisinhas De ressonância Essas são coisas novas, né? Masmorra Que usa chave Realmente Né? Modo de jogo Ciclo delegado Desafios Tem como linkar itens no chat Né? Mas o chat tá desativado Porque eu tô no Aí fala da arena Tá? Que também usa chave Parece Então esse é o guia de jogo Né? Configurações a gente já viu É idêntico, né? O que tava lá fora E acho que de gameplay É isso aí, né? Vou sair aqui da partida Não sei se voltou online Né? Não tenho muitas expectativas De voltar hoje Queria muito poder jogar ele Online Pra valer Mas é isso, gente Last Epoch Cooperativa online Pra quatro jogadores Por enquanto Por enquanto Single player Mas tem um co-opzinho, né? Joguei muito pouco ele em co-op Pretendo jogar mais agora Que lançou oficialmente, né? Quem sabe até Consiga um vídeo aí Jogando cooperativamente Sem comentários mesmo E tudo mais E pretendo também Quando chegar no late game dele Fazer um videozinho Falando do late game Explicando melhor ali Os sisteminhas Quem sabe fazendo uma dungeon Fazendo uma outra coisa Fazendo uma arena Fazendo uma dungeon E fazendo um monolito Por exemplo Né? Que o monolito Ele tem uma complexidadezinha Né? Tem uma curvazinha de aprendizagem nele E demanda bastante horas Pra você chegar e liberar todas Empowered e tudo mais Né? Enfim É isso, gente Espero que tenham gostado Isso aqui é um Primeiras impressões realmente do jogo Né? Obviamente já tinha aí umas 40, 50 horas dele Não é tanto assim Mas enfim Já tinha uma boa noção Algumas coisas eu acabei que simplifiquei muito Né? Mas é muito tempo Acho, né? Pra chegar nesse ponto Aí umas duas horas de vídeo E tá bom Né? É isso Espero que curtam o jogo Né? Pra quem gosta de jogos de Diablo Like Action RPG Como eu falei É muito legal a variabilidade de builds Né? Até esse meu personagem Como eu falei Eu podia Usando as mesmas skills De acordo com os atributos e itens Ter focos diferentes, né? Poder continuar dando dano com força No Rewind E as espadinhas só irem Dando debuff nos inimigos Churando armadura Etc e tal Né? Dando slow Congelando Enfim, né? Ou poderia Como eu tô fazendo Focar no dano delas, né? E o meu Rewind Simplesmente me deixar imune a stun Agora que eu tô sabendo disso E ficar criando elas pra mim E com os upgrades Vai criar mais rápido, né? Então eu vou manter até 11 12 espadas Né? E aí depois eu vou aumentando Os danos do minion Aumentando o atúnment Que eu esqueci o nome Em português Como eu falei Não costumo jogar jogos assim Em português Porque eu acho muito esquisito Os nomes, né? Como eu falei Não são traduções diretas E aí eu fico meio perdido, né? Não é muito legal Quando você vai ver um game em inglês E aí você não consegue Transpor isso pro jogo Porque não traduziram Literalmente, né? Enfim Vantagens e desvantagens É isso, gente Espero que tenham gostado Infelizmente Não sei se o modo online Voltou agora É isso, gente Valeu Falou E até a próxima